olá pessoal para quem não me conhece eu sou a angela quero desejar a todos vocês um excelente final de semana e hoje eu tenho uma receitinha dos deuses uma receita exótica aqui preparada com caroço de jaca e carne moída pessoal essa receita é uma delícia super top e o caroço de jaca tem bastante de benefícios aí pessoal pesquisa na internet que vocês vão super gostar e o caroço de jaca dá pra fazer bastante tipos de pratos tanto faz doces como salgado também pode fazer castanha com caroço de jaca que fica super gostoso mesmo pessoal então pessoal que eu tenho mais ou menos 600 gramas de caroço de jaca né aí aqui é uma jaca madura que eu retirei os caroço e lavei eles bem lavado né e estou reservando aqui para mostrar para vocês eu já tenho já água que está fervendo ali vou colocar na pressão é contar dez minutinhos assim que dá os dez minutinhos aí eu vou desligar panela de pressão dá um choque termo para esfriar para mim está descascando então pessoal que eu tenho 400 gramas de carne moída tenho também aqui um tomate grande cortado em cubo metade de um pimentão então pessoal tem aqui uma cebola média cortada em cubo cheiro verde que é o coentro e a cebolinha para o final aí eu tenho também aqui o sal que é a gosto eu vou estar utilizando uma colher para estar cozinhando caroço de jaca três dentes de alho triturado amassado é aqui colorau que eu vou estar utilizando um pouquinho também açafrão é metade de um limão para colocar no finalzinho aí eu tenho aqui pimenta calabresa também que é tempero a gosto né você utiliza o que você gostar aí na sua casa então pessoal agora eu vou levar esse caroço de jaca para cozinhar ali na água que já está fervendo só com um pouquinho de sal e vou mostrar para vocês passo a passo como eu vou preparar aqui essa receita então pessoal nosso caloço de jaca já cozinhou deixei os dez minutinhos lá na pressão agora eu estou esfriando aqui na água fria né dando choque tempo para esfriar rápido eu preciso fazer bem rápido aqui essa receita e decidi mostrar para vocês tudo à noite então é bem corrido aqui no dia né preparo encomendas então pessoal agora eu deixei lá esfriando enquanto está esfriando eu vou refogar aqui a carne moída né só um fiozinho de óleo bem pouquinho mesmo que a carne moída já solta então não é necessário muita coisa é que eu vou refogar a cebola e juntamente o alho e vou estar acrescentando aqui a nossa carne moída já está ficando maravilhosa já está ficando maravilhosa então pessoal aqui eu descasquei a caroço de jaca como chegou a gente aqui aí não deu para mim gravar eu descascando pessoal mas é fácil de tirar você tira com a faquinha faquinha pequena aí tira as casquinhas que é muito fácil de retirar aí eu dei uma cortada aqui nos caroço para ficar um pouquinho menor mas se você quiser colocar inteiro também pode colocar que fica super bom então pessoal aqui a carne já está refogada eu vou acrescentar aqui já os temperinho aqui para ficar bem gostoso né tomate e o pimentão verde mas se você quiser colocar o pimentão vermelho também o amarelo também pode colocar que é bom que fica mais colorido ainda e aqui eu já vou acrescentar um pouco de sal né o sal é sempre a gosto né coloca a quantidade que você desejar não pode estar comendo muito sal que faz muito mal para a saúde né é para quem tem problema de pressão aí muito pior né comer muito sal então pessoal nossa receita já está quase pronta agora eu vou acrescentar aqui os caroço de jaca pessoal vocês não imagina como isso fica muito bom se você comer aí sem saber que é caroço de jaca você nunca vai descobrir que você está comendo caroço de jaca porque fica muito top mesmo essa receita então pessoal nossa receita já está finalizada aqui ó super gostosa aí preparei esse arrozinha soltinho e esse feijão aqui para acompanhar a nossa receita jogar um pouquinho aqui de cheiro verde também para dar aquele tchan com feijão e pessoal espero que vocês gostem da receita foi feito com muito amor e carinho especialmente aí para vocês aí e quem for chegando aí no meu canal e não for inscrito aí no meu canal não se esqueça de se inscrever e deixar o like e deixar o like aí para fortalecer aí o meu canal ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as receitas aí comentar e compartilhar aí com seus amigos então pessoal olha que beleza que Deus abençoe a cada um de vocês beijo grande e aí